A focaram a metis, e danixas no fama Mesias preocuparam, agora se está a metade inimaz Inimigas da toque, que devem ir em paz Nesses fran pampara, goste estão metade inimaz Tene niggas na bloc, que tá viva e na gás Droga ele é duro, uns sabe rapaz, mas droga é puro, este é pide massa Mas focado no cheese, não te deixas com fama Nesses fran pampara, goste estão metade inimaz Tene niggas na bloc, que tá viva e na gás Droga ele é duro, uns sabe rapaz, mas droga é puro, este é pide massa Mas focado no cheese, não te deixas com fama Life é bitch, é minha sem nega Nós tudo no crê fica rich, nem espora de vida Eu tento seguir bom caminho, canto em rosas ou supinho Acompanhado ou sozinho, festa ou divagarrinho Põe tudo na mesa, não me se reúne 50 e 50, não tem que tatuar, cansa de boca, cá fala a toa Se assunto é cash, tô fala na boa Amiga só tudo na conta, limpa x cicatriz Tenta liba x de fronta Na esquina que é roxo, tá com pouca peça Se botem merda, maliga, compensa Só foda, buchacho, uns a dispensa Uns a preocupado, nem te dispensa Cunha geleira, com a brincadeira Deixa de ilusão, cunha besteira Dinheiro sujo, uma fera em cateira Dinheiro sujo, uma fera em cateira Nesses fran pampara, goste estão metade de massa Na street tem a nigga, flambo é capaça Tem niggas na zona que sabe de massa Demora aquela droga, com o teu narragasso Suda, só toma esta pirimassa Já começa a tá ganha, gosto em cremaço 4-9, já dura na estrada, gosto em minha squad que está na quebrada Banda na banda, nós tudo não fazemos, só mancha de tarte Heras tamoja na chuba com reels, dentro de tempestade Street é capa, tudo é gang, outros tipos de atividade Jovem direto com o Zatinsa Flow Flow na batida, tá calibrou Pente da toque, mas hoje não Um só ocupado com outros coisas, yo Controla tudo o que é desculado Pomode cobre, só tá esperado Pronto pra chica, pra tocar bo Toque na frida, é tada boa Deixa de ilusão, pampara, goste estão metade de massa Não tem niggas na bloc, que tá vivo na gás Droga é duro, um sabe rapaz, mas droga é puro, escape de massa Mas focado na G's, não te deixas com fama Neste dia, é fran, pampara, goste estão metade de massa Não tem niggas na bloc, que tá vivo na gás Droga é duro, um sabe rapaz, mas droga é puro, escape de massa Mas focado na G's, não te deixas com fama E aí E aí E aí E aí E aí E aí